Olá, eu sou a arquiteta e corretora Nataline Castelo e esse é o segundo episódio de Chaves do Bem-Estar. Aqui você vai encontrar dicas, informações e curiosidades sobre tudo que diz respeito à qualidade de vida do seu lar. Neste episódio nós vamos abordar temas sobre tendências na arquitetura de interiores, decoração e projetos arquitetônicos. Já falo sobre a referência da Mostra Casa Cor. E aí, quer saber as novidades? Continua aqui com a gente! Com todo o contexto da pandemia em que a gente viveu, a gente pôde perceber como o ambiente nos impacta de forma direta e indireta também. E no contexto pós-pandêmico, a gente procurou reestabelecer conexões entre as pessoas e a natureza. Com isso, a gente está sempre em busca de bem-estar e tranquilidade no nosso lar. Partindo dessas premissas, surgiram várias tendências no campo da arquitetura. Então, vamos começar com as cores. A cor é uma ferramenta muito importante e tem um poder no ambiente, pois ela tem a capacidade de influenciar nas nossas ações, no nosso humor e, inclusive, nas nossas reações fisiológicas. Com isso, grandes marcas trabalharam para eleger as cores do ano. E uma delas é a cor verde eclipse da Souvenir. O conceito por trás dessa cor representa o recomeço, uma cor vibrante que flutua entre a natureza e o digital. Assim, buscando uma atmosfera muito mais aconchegante, onde busca contato mais com a natureza, com a tranquilidade e o bem-estar. A outra cor escolhida pela coral foi o azul melodia suave. Baseada em reflexões sobre o atual momento, essa cor representa a necessidade que tivemos de ter uma vida ao ar livre. O conceito dessa cor relembra a imensidão do céu, com seu tom azul claro e fresco, trazendo novas áreas e redescobertas para diferentes espaços. Já a Sherry Williams elegeu a cor do ano verde neblina perene. Uma cor sutil, suave, com um fundo acinzentado que traz sofisticação. Uma tonalidade versátil que combina com diferentes espaços. Já a Pantone foi bastante ousada e elegeu a cor do ano o tom violeta, baseada na era digital que estimula o espírito criativo e artístico. Em resumo, no geral, a tendência neste ano traz cores neutras e tons terrosos, onde traz aconchego e tranquilidade. E esse foi o episódio de hoje. Mas aí me conta, qual cor você escolheria? Deixa aqui nos comentários. Eu sou a arquiteta e corretora Natalina Castelo e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tchau.